Música Oi gente, TV Assembleia acompanhando o Carnaval de Rua de Teresina Nossas equipas estão espalhadas pela cidade para trazer para você o melhor do nosso Carnaval E nós vamos te mostrar agora um dos mais tradicionais blocos de rua de Teresina Que é o Pinto Namorada, vem com a gente O dono do bloco já está aqui, o Pinto Namorada está sendo exibido para o público Nessa festa de rua que já é uma tradição em Teresina para falar sobre essa festa tradicional Está aqui um dos organizadores desse bloco Aulino, fala para a gente o que foi preparado para o Pinto Namorada desse ano Muita coisa boa, o Pinto Namorada é essa alegria Olha o que aconteceu, nós criamos um bloco para a comunidade do Morada do Sol E a população teresina se abraçou Então para nós que fazemos o bloco Pinto Namorada é uma alegria É uma festa que é para o público infantil, é para o público adulto, é para todo mundo brincar e se divertir É para todo mundo brincar, Carnaval é alegria, Carnaval é a maior festa popular do Brasil Então é de zero a cem anos Olha quem também veio participar aqui da festa, deputada estadual Ana Paula Que também está brincando, veio curtir o Pinto Namorada Uma festa tradicional já aqui de Teresina, não é deputada? Prestigiando esse momento aqui em Teresina, né? Um momento de muita alegria e também aproveitando E aqui ó, a campanha do Detran, se beber não dirija E dizer que todos os foliões, que brinquem, mas que respeitando um, respeitando o outro Que não é não E vamos aí, Carnaval é alegria, mas também é com muita responsabilidade E essa festa, como é que está sendo para você? Uma festa bonita, para a família, para todo mundo, quem quiser brincar Com certeza, a gente tem aproveitado muito aqui o Carnaval de Teresina, sempre crescendo O Pinto Namorada já é um bloco tradicional daqui E a gente vem para aproveitar aqui com muita tranquilidade, muita paz Aqui do meu lado está o vereador Venâncio Vereador, queria que você falasse como é que está sendo esse bloco Já que é um bloco tradicional aqui da nossa capital Vem criança, vem pessoas adultas, enfim, está todo mundo aqui brincando, se divertindo O Pinto Namorada é uma diversão da família Então vocês vão ver aí nas imagens que tem criança de colo, criancinha, jovem, adulto e idoso Isso é bom, é um Carnaval de rua, é um Carnaval barato para o poder público É um Carnaval que agrega o que o povo quer, quer se divertir com segurança Então, está de parabéns à organização do Pinto Namorada Olha aqui, quem está aqui, o seu Fábio, veio com a família Está aqui os meninos, as meninas, todo mundo reunido para brincar, se divertir Seu Fábio, como é que está sendo esse Carnaval, como é que está sendo essa diversão aqui no Pinto Namorada Aqui eu acho que é o Carnaval mais família que existe em Terezinha Nos possibilita estar aqui brincando com as crianças, segurança, namorado do sol Que já é uma coisa tradicional, né? Todos os anos você participa? Todos os anos, não faltei um até agora E aqui o meu amigo aqui, está com os coleguinhas ali brincando, está todo mundo brincando ali, as crianças Está aqui o meu amigo, como é o seu nome? Eduardo O Eduardo E aí, Eduardo, como é que está sendo aqui a brincadeira com os seus coleguinhas? Muito legal Está se divertindo? Sim O que você já fez hoje? Brinquei Brincou muito? Sim Goste do Carnaval? Dá um tchau para a câmera Tchau Olha aí só com quem a gente vai conversar aqui, com a Ana Cecília, Mariana Eu quero saber, que fantasia é essa que vocês vieram hoje? Eu estou de banda dos Padrinhos Mágicos E você? Eu sou o próprio Giração, aqui E como é que está sendo o Carnaval de vocês? Está incrível, até agora está tudo ótimo Está muito divertido aqui, super animado E olha só meu povo, no meio da festa, no meio da folia Brincando também, estou me jogando aqui Olha só que lindeza, dona Filomena 86 anos de pura saúde Está brincando, está se jogando E eu, cara, claro que não estou bobo Estou aqui também pulando o Carnaval com ela E para dizer para vocês aí de casa uma coisa Carnaval, TV Assembleia Uma TV feita para você E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto